Acompanhando a imagem junto comigo, a mulher desce do ônibus e vai atravessar a BR-369 Ibiporã. Olha o que vai acontecer, ela atravessa de um lado, vai atravessar do outro. Mas no final, agora, quando ela vai atravessar, ela é atingida por uma moto em cheio. Acidente gravíssimo. A investigação acontecendo desse atropelamento, porque infelizmente essa mulher não resistiu e morreu no local. A informação com o nosso Pedro Marconi. Fala, Pedro. Probleminha no áudio aqui, a energia negativa, né? Energia negativa, aí começa a dar errado o programa. Caiu o áudio, vamos restabelecer, vamos com o áudio do Pedro. Se Deus quiser, voltou o áudio do Pedro, me avisa, tá bom? Que ele vai falar sobre a investigação, a investigação desse atropelamento. Agora sim, Pedro, a informação. Agora vai, sem olho gordo aí, da concorrência. Vamos lá. Em junho do ano passado, nós tivemos um grave e triste acidente da BR-369 Ibiporã, pouco depois da rotatória ali do Santa Paulo, no sentido Ibiporã-Londrina. Uma mulher atravessava a rodovia, destacando que ali são poucos os pontos para atravessar de pedestre, quando ela foi atropelada por uma moto que seguia ali, o rumo dela é tranquilo, o motociclista foi até surpreendido pela pedestre. Só que, um detalhe foi crucial na investigação e ali no indiciamento desse motociclista, um rapaz de 29 anos. Na época, a mulher morreu na hora, a pedestre, o motociclista foi encaminhado para o hospital Cristo Rei, lá em Ibiporã. Só que a investigação descobriu, por meio do trabalho da polícia científica, que foi muito elogiado, inclusive, pelo doutor Vitor Dutra, que é o delegado de Ibiporã, que o motociclista transitava pela rodovia a 84 km por hora. Essa é a velocidade dele, determinada, então, pela perícia. Enquanto que, nesse trecho, o indicado, o recomendado, o estabelecido, é 60 km por hora. Ou seja, ele estava a 24 km a mais do que era permitido ali na BR-369. Por isso, ele foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo, que é aquele, quando não há intenção de matar, no trânsito. Então, esse indiciamento já foi encaminhado para o Ministério Público. E quem falou com a gente sobre isso é o doutor Vitor Dutra. Vamos ver. Verificamos ali para esse processo do acidente uma possível imprudência do motorista, que a motocicleta estava muito longe do local do acidente, indicando uma situação de excesso de velocidade. Além disso, a vítima, ao ser atendida, teria sido arremessada para bastante longe ali do local de impacto. Só que essas investigações, essa análise preliminar ali do local inicial, do local de crime, não foi possível se estabelecer inicialmente um dado técnico ali do excesso de velocidade. A equipe, com ajuda inclusive da PRF, conseguiu localizar imagens de segurança na proximidade do acidente. E, através dessa imagem, encaminhamos a perícia, o Instituto de Criminalística, que conseguiu concluir o excesso de velocidade, tendo assim a conclusão sido feita pela imprudência do motorista, sendo indiciado por homicídio culposo. Agora vai ficar à disposição da Justiça para responder por essa situação do excesso de velocidade.